O momento nessa que é a verdade, é bom jogador, tem uns gols no campeonato, mas quando a perna direita atrapalha a esquerda... E vem o Brasil, Guilherme Queiroz, cara a cara, ele é não, Queiroz, triblou, vai fazer, Queiroz... Gol do Brasil, Guilherme Queiroz, 9 a camisa dele, a posição era legal, o Eduardo dava condição, o passe foi redondinho do Murilo Rangel, aí o Guilherme Queiroz fez o que sabe fazer, trible goleiro, põe pra dentro do gol.